Um jovem de 20 anos foi detido ao se envolver num acidente com uma viatura da polícia militar, hein? Olha isso aí! Foi ontem à tarde no centro de Varginha. Segundo o boletim de ocorrência, o militar que dirigia a viatura arrancou com o veículo assim que o sinal abriu. E uma moto que estava no outro sentido não respeitou o sinal e bateu de frente com a viatura. Olha pra você ver! Olha pra você ver! Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista teve ferimentos leves e recusou o atendimento médico. Enquanto aguardava a perícia, o rapaz teria ficado exaltado e começou a mexer nos dois veículos. Começou a tentar puxar a moto. O professor falou, rapaz, não mexe na moto não, tem que esperar a perícia. Falou pro professor, pera aí que a perícia vai vir. Aí, segundo informações, olha lá, o cara tentando tirar a moto ali, bravo, né? O rapaz não obedeceu a ordem de parada e foi detido por desobediência ao tentar alterar a cena do acidente. Foi feito o teste do bafômito nele e no policial e os resultados deram negativo. Os militares não ficaram feridos e o rapaz também não, né? Olha lá, não pode tirar a moto não, só! Ih, meu Deus do céu! É, meu amigo, vou falar uma coisa pra você, viu?